Oi, como o Maju faz oinho? E botando um bicadinho todo dia e toda hora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, vou pegar o boi agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, vou pegar o boi agora A minha mente ela é muito computada, se for agituada Sou igual pelé da bola E se eu vestir, eu gibão, minhas perdeira Eu entrar na capoeira, não deixo o garrota embora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, vou pegar o boi agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, vou pegar o boi agora E olha aqui a minha dupla adorada Essa eu não toco por nada, com fé em Deus e Nossa Senhora Eu vou-me embora, que já vai dar meio-dia Descoqueiro da Bahia, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, vou pegar o boi agora Eu vou cantando no bolso, eu não tenho dinheiro Corri esse marroeiro com Deus e Nossa Senhora Peço perdão, a senhora tá no céu Pra te tirar o meu chapéu e não deixei esse ir embora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, pegar o boi agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, vou pegar o boi agora E olha aqui meu cavalo bondigado Esse aqui é preparado, esse aqui é preparado Esse aqui é preparado, é igual pelé na bora E quando eu boto minha cela e a peiteira Se eu entrar na capoeira, é difícil e vou embora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Vai lá xampu Além de tudo o meu cavalo castanho Quando chegado o bão e peguei com Nossa Senhora Você acredita que o boi quase matou Mas esse é xampu do gado com carinho e com amor Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Vou pegar o boi agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, vou pegar o boi agora Minha morena, ó, eu vou pedir pra tu Bote um pouco de pedido, bote um pouco de nossa sabora Esse vaqueiro, ele toma um pouquinho Vocês ela diz oinho, antes que ele vá se embora Só um pouquinho Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Eu, bora, vou pegar o boi agora Rás, homem de boi do capê Chama Andressa, esse teu olhar O jeitinho de tu falar Dá muito bem pra notar Que quer voltar novamente Quando resolver voltar Já tem outra em seu lugar Chegando tem que achar Tudo um pouquinho diferente É, aí eu vou tomar outra Na cama que nós dormia Tá dormindo outra Maria E o amor que eu mais queria Chegou em mim de repente Pois é galera, ó Aqui tem plateia, tem tudo aqui, ó Vem a galera aí Segura Vem a plateia aqui, os meninos aqui da povoada Tudo vem assistir, ó, a pega Este boi é catingueiro Que dá trabalho pra pegar Ainda ontem correu uma vaqueirama E o boi entrou na rama E não conseguiram pegar Mas perdão disse Eu vou chamar iguizóinho São dois vaqueiros bonzinhos E só vem pra amarrar De manhã cedo Nós vestimos nosso gibão Olha aqui o barbatão O desgraçado onde tá Esse lodento pegou o shampoo do galo Eu chorei quando o shampoo foi o shampoo Deixou todo machucado É triste que eu não cusar E eu morrendo de cansado No curto da esse boi Olha eu gritava Valei-me Nossa Senhora É melhor deixar embora Do que o shampoo se acabar Mas eu gritei Valei-me Nossa Senhora É melhor deixar embora Do que o shampoo se acabar Ei, zoe de gado Como é bonito É nossa vida de gado Deixa a touro encaretado Eu gosto é de campear Desassobrado Com quinze anos Eu vesti minhas perneiras Ainda corro na madeira E só venho pra amarrar Com quinze anos Eu vesti minhas perneiras Ainda corro na madeira E só venho pra amarrar Camão Com É isso aí, gente.